Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui criar pra vocês um vídeo de 3 manias que eu tenho antes de gravar vídeos. Querem conferir essas manias? Continuem assistindo o vídeo. Vamos lá? Bom meninas, a primeira mania é a mania da água. Então, sempre quando eu vou gravar vídeo, eu gravo 5 ou 6 vídeos por dia, por dia sim. E esses dias são sábado e domingo, então eu necessito gravar esses vídeos nesses dias. E eu tenho que gravar muito rápido pra depois poder editar e também a bateria da câmera que não dura muito. E eu tenho que começar a carregar ela pra depois voltar. Não dá gente, sinceramente quem é blogueira sabe, blogueira e youtuber, que se você começa a gravar vídeo, não tem como você parar, interromper né, e depois voltar a gravar vídeo ou tipo o mesmo vídeo eu estou dizendo. Tipo, ai agora eu saio, vou lá no mercado, quando eu volto eu continuo gravando esse vídeo. Não tem como gente, pelo menos eu ainda não estou acostumada com isso. E continuando assim o papo, o enredo da conversa, é água gente. Então, como eu gravo 5 vídeos, eu não paro de falar. Por exemplo, vocês estão vendo que eu não estou parando de falar, eu não consigo parar de falar. Eu não consigo respirar direito, por isso que de vez em quando eu faço e continuo falando. Então, você tem que falar, se você é youtuber, você tem que falar, você tem que olhar pra câmera, você tem que ter foco, você tem que ter luz, você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo e você fica de um lado pro outro, que nem barata tonta. E você continua falando, 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 e sua garota fica seca. Até uma hora que você precisa de água, tipo eu. No momento eu estou sem nenhuma garrafa d'água aqui, mas pra falar nisso eu vou lá pegar. Voltei gente, água, água, água e água. É muito bom a água. E essa daqui, eu não sei de quanto que é, ou quantos ml, porque eu tirei o invólucro, mas eu acredito que seja 500, 250, I don't know gente, eu não sei. Sinceramente eu não sei. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Eu tirei o invólucro, mas... Mas eu tenho Coca-Cola. E sim gente, eu tomo tudo isso daqui de Coca-Cola em 5 minutos. Por isso que eu preciso de muita água depois. Pois é gente. Então, água, minha maninha, antes de gravar vídeo, eu tomo muita, 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 muita água. Daí eu gravo e assim, e ainda assim eu fico com muita sede no meio do vídeo, sabe? Então, normalmente quando eu gravo vídeo, como eu disse, 5 vídeos, eu tomo metade dessa a cada vídeo. Então, tipo, se eu vou gravar 5, eu tomo aqui em um vídeo, aqui em outro, né? Eu tenho que encher aqui, 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 entendeu? Então, é muita coisa de água que eu tomo, mas eu acho que a água faz muito bem pra saúde, o que faz. Então, eu adoro. Minha aguinha querida. Bom, meninas, a segunda maninha é foco, luz e qualidade de vídeo, né? Foco, peraí, foco, luz e cenário. É isso aí gente, foco, luz e cenário. Eu sempre gosto de mudar o cenário dos vídeos, sendo que, tipo, esse vídeo e o outro estão meio iguais, né? Mas desculpa gente, eu gosto sempre de mudar o cenário dos vídeos e eu sempre gravo nesse cenário, porque eu não tenho muito cenário aqui no meu quarto. O único cenário que eu tenho é o cenário do guarda-roupa, esse cenário, o cenário aqui de trás de mim, que é quando eu gravo maquiagem e só. São meus três únicos... Ah, e o cenário que eu fico sentada na cama. São meus quatro únicos cenários, gente. Eu não tenho muito cenário aqui, tanto é que eu já mudei até de lugar da casa, eu fui pra sala pra gravar pra vocês. Mas enfim, é isso aí, né gente? E luz, eu gravo com essa luz aqui, que ela é um pedestal grandão assim, fica atrás de mim, só aparece no espelho, que fica muito bonito, eu adoro isso. A minha luminária que está aqui virada, tipo, pra cá, tá assim, que bate assim, não em mim nem na câmera, sabe? Bate onde tem que bater pra vir a luz pra mim. E a luz do teto, é essa luz. Quando eu gravo no externo, é a luz do sol, é do dia apenas. E quando eu gravo na sala, é a luz da sala, e assim vai mudando, sabe? E é isso de luz e de cenário, de cenário eu já falei, luz também. E foco é uma coisa que eu preciso sempre checar. Eu odeio coisa sem foco, tipo, vamos... Mas enfim, assim, eu odeio, tipo, gravar vídeo assim, né? Principalmente quando eu tô sem óculos, que eu gravo vídeo assim, e daí quando eu for editar, eu tô tudo sem foco, gente. E aí eu preciso focar tudo de novo, eu acho que tava sem foco. I'm so sorry por isso, gente. Então, eu preciso checar o foco, não adianta. E essa câmera, a Canon T3i, eu gravo com a EOS, Rebel, 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 I don't know. Rebel T3i, que é muito boa. Enfim, é a T3i, né? Ela é conhecida como T3i. Ela é muito boa, porém não tem foco automático, então eu preciso ficar toda hora assim na lente, sabe? Mas eu gosto bastante, sim, e o único foco automático que ela tem é pra foto. E essa é a minha segunda mania. Vamos pra terceira, gente. Terceira e última mania é... Que eu não consigo gravar vídeo, fotografar look, essas coisas, sem tomar um belo de um banho. E tá cheirosinha, e tá cheia de creme no corpo, com perfume, com desodorante. Eu não consigo vestir uma roupa sem tomar banho. Por exemplo, de vez em quando, quando eu vou pra escola, eu tenho lição de manhã. E daí eu fico fazendo lição, eu faço lição e eu sou tão lerda pra fazer as coisas, mas tão lerda. Um dia eu vou gravar a tag mãe e filha, vocês vão ver como é que eu sou. Ela vai falar que eu sou preguiçosa, que eu sou lerda, que eu sou tudo. Tá bom? Então, eu não consigo gravar vídeo sem tomar banho, sem arrumar o cabelo. Sem maquiagem eu até consigo, ó, porque eu não tô com maquiagem agora. Mas eu não consigo gravar vídeo sem tomar banho, sem arrumar cabelo. Sem estar cheirosa e me sentindo bonita, me sentindo pronta. Porque parece que vocês vão sentir o cheiro, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo e curto ao mesmo tempo. Acho que deu uns quatro minutos aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big, big beijão e tchau, tchau.